Quem não quer cobrar mais? Eu tenho certeza que você quer cobrar mais. Você olha lá, vê aquela cliente e fala assim Puxa vida, esse serviço que eu cobrei, fiquei aqui duas horas, cinco horas nesse cabelo ou até mais. E o valor que eu cobrei não compensou. E você faz esses cálculos, mas você não consegue cobrar mais. E aí você vê que o gás aumenta, a conta de luz aumenta, o teu aluguel aumenta. E tem alguns órgãos que são ali responsáveis por determinar o aumento disso. Mas não tem nada que determina o aumento dos teus valores. O aumento do corte de cabelo, do trabalho de mechas, da coloração que você aplica. Porque o tubo sobe, a coloração ela aumenta de preço, mas você não consegue aumentar lá na ponta, na cliente. Que é onde você vai ter o resultado disso. Os produtos de tratamento sobem a todo momento, aumenta o preço, mas você não consegue colocar lá na tua grade, no salão, um aumento no valor para cobrar da cliente. Então, isso é um problema, né? Você quer cobrar mais, mas entre você cobrar mais e a cliente querer pagar mais, aí tem uma outra questão. A gente quer, mas será que a cliente está disposta? O que a cliente precisa perceber? Ela precisa perceber que existe um benefício a mais. Qual é o benefício? Você colocou um ar-condicionado agora no teu salão. Era super quente, todo mundo ficava ali abafado, suando. Agora tem ar-condicionado. Opa, é um benefício. Eu posso cobrar um pouco mais, né? Porque eu dei um benefício a mais. Você reformou o teu salão. Todo mundo está vendo que você gastou, é uma nova experiência, é um lugar mais aconchegante, é mais bonito, é mais claro. Então, tem um benefício a mais e a cliente percebe isso. Agora, você está dando algo para degustação, café e passa champanhe ou uma bebida que você entrega no salão, tem um benefício. A cliente precisa perceber esses benefícios, mas o valor que você consegue agregar com isso não é muito. Existem dois pontos em que você consegue colocar um valor muito mais alto. É onde existe a diferença em que o profissional cobra R$100,00 e um outro profissional cobra R$700,00 para o mesmo serviço. Por exemplo, o serviço de mechas, descoloração ou luzes. Num salão se cobra R$100,00 e no outro salão se cobra R$700,00. Por que existe essa diferença tão grande de preço? Por dois motivos. Primeiro, a questão de qualidade. Qualidade no serviço, qualidade no produto, qualidade do profissional. Então, se é percebido pela cliente de que vale, ela paga. Um profissional que capacita mais, tem mais capacidade intelectual, de serviço, de envolvimento com a cliente, de entrega no resultado, ele tem um valor maior aos olhos da cliente. Então, essa qualidade de uma cliente que sai da sua cadeira com aquele cabelo de capa de revista, que você coloca aqueles trabalhos lá no Instagram e que todo mundo fica apaixonado, porque são resultados lindos. Então, isso tem um valor muito alto. E a cliente que paga mais, ela está disposta a consumir esse serviço. E a cliente que já pagava o preço, mas ela vê agora que tudo mudou, que você é um outro profissional, que você está entregando resultados diferentes, isso tem também uma percepção por ela de que tem um valor maior. E ela vai se colocar numa condição de uma cliente que paga mais. Ela vai estar disposta a pagar mais. Essa é uma questão. A segunda questão é a procura por você. A tua agenda está lotada. E muita gente agora procura por você. O teu salão está bombando. E aí você não tem mais espaço na sua agenda. Quando você não tem mais espaço na sua agenda, suba o preço. Foi assim que eu sempre fiz. Se eu cobrava R$50,00, minha agenda lotou, eu vou cobrar R$75,00. Minha agenda lotou, eu vou cobrar R$100,00. Minha agenda lotou, eu vou cobrar R$150,00. Por quê? Porque minha agenda está lotada. Eu preciso da oportunidade para mais clientes, outras que querem ser atendidas por mim também. E é lógico que eu sempre tive aquelas clientes VIPs, né? Que eu sempre fazia, aumentava um pouco para elas, mas não tudo. Porque elas eram VIPs, estavam comigo já há tantos anos. E elas sempre tinham um valor de desconto, um valor especial. E quando alguma cliente sabia que outra cliente pagava mais barato, ou quando uma cliente nova falava assim, eu já escutei algumas vezes, você cobra porque eu sou cliente nova, você está cobrando mais caro de mim do que dela? Eu falei sim, porque ela merece. Ela já está comigo há cinco anos. Daqui cinco anos, você também vai ter um preço diferenciado. Só continua comigo, porque você se transforma em VIP. E as clientes que estão comigo há muito tempo, elas merecem esse tratamento. Eu quero dar esse tratamento para você também ao longo dos anos. E a cliente que vem, ela sempre tem que experimentar mais o meu serviço. E uma vez que ela se torne minha cliente mesmo, vai chegar uma hora que ela também vai ser VIP para mim. E eu sempre tive essa forma de explicar e todas se sentiram encantadas com esse método em que eu lidava com isso. Você não precisa cobrar o mesmo preço de todas. Você não precisa cobrar o mesmo preço de todas. Entendeu? À medida que a tua agenda lota, aumenta o preço. Mas como que faz para a tua agenda lotar? Tem que ter qualidade. Então, esses dois pontos é a diferença de um profissional que cobra R$100,00 com um profissional que cobra R$700,00 para o mesmo serviço. Você entendeu? A capacidade do profissional, o quanto ele investe nele, quantos cursos ele fez, quanto tempo ficou já viajando, ou ficou em busca de conhecimento, ou investiu na carreira, investiu em cursos. Isso tem um valor e isso faz com que ele se transforme num profissional mais e melhor qualificado. E a cliente percebe isso na forma como ele se comunica, na estrutura em que ele trabalha, na entrega dos serviços que ele executa. E isso tem um valor. Existe diferença de preço e valor. Sabe a diferença de preço e valor? Preço é o valor que você paga. Preço é o que você paga. Valor é o que a cliente leva. Então, o que é preço? A custa, para mim, R$50,00. Mas tem um valor muito grande. Um valor inestimável. Um celular. Existem celulares que têm a mesma capacidade, têm a mesma memória, fazem as mesmas coisas, tiram foto do mesmo jeito, têm o mesmo megapixel, mas um custa R$1.000,00, outro custa R$10.000,00. Por quê? Porque existe todo um valor da marca. Existe todo um valor que por trás, existe todo aquele know-how, existe aquela qualidade percebida. Isso também se dá em você. Você se transforma em uma marca. E você tem que ter uma reputação, criar uma reputação aí no teu bairro, na tua cidade, aí no teu estado, a nível país, para que você possa ter essa percepção aos olhos da cliente. Aí sim, você consegue cobrar mais, não somente na coloração, mas em qualquer serviço ou qualquer coisa que você coloque à mão. Você concorda com isso? Em que nível você está? Você quer também ir para esse nível? Então, aqui no canal, eu tenho inúmeros vídeos que vão te ajudar a se transformar, você se transformar em um profissional melhor. Um profissional que entrega valor, e não somente um profissional que cobra, que tem preço. Por quê? Porque a cliente que ela enxerga valor, ela não está atrás de preço. Ela paga o valor que você cobrar. Por quê? Porque ela busca qualidade. Coloca aqui nos comentários o que você achou, e outros temas também de vídeos que você quer que eu traga aqui para o canal. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho